Boa noite, boa noite galera, tudo bem? Mostrando pra vocês aí, Caboão da Serra, São Paulo, Brasil Aventura, fazendo a ronda aí, ó Venha, venha, venha galera, se inscreva no canal, deixe seu super like aí, compartilhe Ative o sininho das notificações Tamo junto, tamo junto, aqui é Jardim Record, tá bom? Caboão da Serra, São Paulo, São Paulo, Brasil Tamo junto, tamo junto galera Ele é braço, fiquem todos com Deus Finalizando o vídeo, pra não ficar muito longo Valeu, 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 tamo junto Aquele abraço, valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Valeu, 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 valeu